Bateu, bateu no tambor, o carnaval chegou Chegou no passo da menina, no bloco da esquina chegou Bateu, bateu no tambor, no beco, na rua ou no gás Na tela da sua TV, tá na clube, tá bom demais Na praia ou no alto, perto de você Na feitura, na sua TV Frevo, maraca, do samba, ropo, ropo A gente te mostra o que é de melhor E os pontos, lindas, igreja, todos a beleza e sinal digital Pernambuco e Brasil, de lá e de cá, notícia em todo lugar Bateu, bateu no tambor, o carnaval chegou Chegou no passo da menina, no bloco da esquina chegou Bateu, bateu no tambor, no beco, na rua ou no gás Na tela da sua TV, tá na clube, tá bom demais Na tela da sua TV, tá na clube, canta comigo, vem Bateu, bateu no tambor, o carnaval chegou Chegou no passo da menina, no bloco da esquina chegou Bateu, bateu no tambor, no beco, na rua ou no gás Na tela da sua TV, tá na clube, tá bom demais Na tela da sua TV, tá na clube, tá bom demais Tá na clube, tá bom demais